E você que pensa que Cozinha Inteligente só trabalha com cozinhas, não tem dormitórios, tem gabinete pra banheiro. Este gabinete, além das marcas famosas, tem a fabricação da Cozinha Inteligente. Todos os grandes fabricantes estão aqui em parceria com Cozinhas Inteligentes. Noima, Delano, Todesquim, vários fabricantes. E esse gabinete aqui é da... Fabricação própria. É da Cozinha Inteligente, olha só. Tem aqui, ó, o jeitinho que eles fabricam pra você. Então você que tá precisando de um gabinete pra banheiro, tem da Cozinha Inteligente também. O granito de vocês também. Granito do mesmo grupo. Você fazendo a cozinha ou gabinete pra banheiro, você pode levar com fórmica ou com granito. Agora, se eu comprar uma cozinha, ah, vamos pôr, da Delano, Todesquim, não importa. E quiser o granito aqui de vocês. Bem facilitado também. Acomplar, pra fazer uma mesa. Dá pra fazer tudo. Tudo junto. Você facilita. É uma mulhereta do mesmo grupo, bem facilitado também. Então não tem desculpa pra você não deixar sua cozinha bonita aí no próximo milênio. Vou mostrar agora a Pérola. A cozinha da Delano tem 5 anos de garantia, 6 pagamentos de R$230, não esquece. Esse é o preço à vista parcelado em 6 vezes. 6 parcelados de R$230, o preço à vista em 6 vezes. Essa é a Pérola, essa é da Delano? Tá, Delano. Delano, com garantia. Isso, só trazer todas as medidas, tá? Os vendedores são projetistas, seu projeto vai ser elaborado na hora, bonitão. Olha, isso que é legal, porque você tem uma medida e fala, ah, não quero fazer diferente, fazer uma prateleira ali, quero fazer uma cristaleira. Isso que é importante. Uma pessoa que possa fazer o projeto que se adeque ao seu espaço, né? É isso aí, prestação de serviço, 100% também das cozinhas. E essa aqui a gente finaliza numa cozinha anóima, que é maravilhosa. Eles estão de segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo, das 10h às 18h. A loja da Avenida Rebouças, 2210, com estacionamento na porta aqui em Pinheiros, fica aberta até às 22h. Telefone? 3061-1393. Avenida Paz de Barros, 956 Moca. É, o telefone 2915-295. Quanto é o de Barros, 1014, tá topé? Telefone 293-3137. Shopping Telar, Ericandu, varco 118, não perca. É isso aí, todas as lojas com estacionamento, venho, você vai ser bem atendido. Corre.